MULTAN Multan é a capital da divisão administrativa de Multan, na província de Punjab, Paquistão. É a cidade mais honrada do Paquistão, abrigando várias religiões. O islã domina em Multan, onde se originou também o seu lado místico, chamado sufismo. A região atraiu muitos sufis de todo o mundo e por isso foi chamada de Gada ou Goristã, a cidade do ouro, sufis e mendigos. Os Multanes são considerados o povo mais trabalhador do Paquistão. A cidade é abençoada pela prosperidade e pelos inúmeros recursos dos produtos agrícolas e também por ter pessoas altamente habilidosas, especialmente nas artes. É uma terra com diferentes dialetos, dos quais o mais especial é o Saraiki, um dos mais harmoniosos do Paquistão. A região de Multan mantém-se habitada continuamente há pelo menos dois mil anos. De acordo com o historiador persa Firishta, a cidade foi fundada por um grande neto de Noé. Foi conquistada por Alexandre o Grande e, nos séculos XI e XII, atraiu uma multidão de muçulmanos sufis, ganhando assim o apelido de Cidade dos Santos. Hoje, Multan e Yur, a cidade vizinha, são famosas pelo número de santuários sufis que datam daquela época. Multan tem aproximadamente dois milhões de habitantes, divididos em centenas de grupos étnicos. Mais de 95% da população professam o islamismo. Em toda a divisão administrativa de Multan, menos de 1% dos habitantes seguem Jesus. Os panjabs, o sétimo maior grupo étnico do mundo, são predominantes na região, distribuídos em quatro grupos religiosos. Conflitos entre esses grupos ou dentro das próprias famílias, são recorrentes. Como exemplos desses choques, podemos citar ataques a templos religiosos e aprisionamentos, e até execuções, de pessoas acusadas do crime de blasfêmia contra Maomé ou contra símbolos da religião islâmica. As mulheres são as maiores vítimas da violência. As muçulmanas que se desviam dos valores da sociedade patriarcal islâmica, podem ser assassinadas por quebra da honra familiar. Já entre as mulheres de outras religiões, principalmente as cristãs de famílias mais pobres, há cada vez mais sequestros seguidos de estupro, conversões forçadas ao islamismo e casamentos forçados. Peça pelo governo paquistanês que as leis criadas sejam obedecidas pelos cidadãos para que haja convívio pacífico entre os grupos étnicos. Clame para que as mulheres em Multan possam encontrar esperança em Jesus. Que mulheres seguidoras de Jesus levem essa esperança a aquelas que estão perdidas. Ore pela igreja em Multan. Que seja fortalecida na fé, cheia do Espírito Santo, e com amor testifique de Cristo a seus vizinhos, apesar da perseguição. Clame para que 10% da população muçulmana de Multan venha a Jesus até 2030. Clame para que 10% do Espírito Santo,